A pandemia de covid-19 trouxe mudanças desafiadoras para a rotina, principalmente na vida de muitas mulheres. De acordo com um relatório divulgado pela ONU ainda no final de 2020, elas foram as mais afetadas nesse período, tanto em relação aos empregos quanto à saúde. Foi pensando nessas dificuldades que a Engie Brasil Energia lançou um projeto para apoiar mulheres, oferecendo suporte e promovendo a igualdade. O projeto Mulheres do nosso bairro, ele iniciou agora na pandemia, para incentivar as mulheres empreendedoras ou mulheres que têm o sonho de empreender. A gente sabe que na pandemia várias famílias foram prejudicadas, perderam renda e tudo mais, e a mulher sempre tem uma carta na manga, ou ela sabe fazer um bolo, um pão caseiro, um artesanato, e o projeto veio para incentivar essas mulheres. O projeto Mulheres do nosso bairro proporciona cursos online gratuitos de capacitação, informações sobre redes de apoio, ações de sensibilização, além de oferecer suporte para que elas possam vender os seus produtos. Onde a gente tem uma plataforma que elas vão cadastrar os seus produtos e vender esses produtos de forma online para todo o Brasil. A gente também tem uma plataforma de ensino, onde a mulher também pode estar cursando, temos ali vários cursos de marketing financeiro, para essas mulheres estarem cursando, tudo de forma gratuita também e com certificação gratuita. Também temos uma outra ação, que é onde a mulher pode estar concorrendo a premiação de incentivo ao projeto dela, né, se ela já tem algo e ela deseja expandir os negócios dela, ou então tirar esse sonho do papel, essa ação ela veio para incentivar também. Durante esta semana de Dia das Mães, o projeto preparou vídeos especiais dedicados às mamães empreendedoras em forma de homenagem. Neles, mulheres que participam da iniciativa compartilharam um pouco da sua experiência. Em janeiro de 2021, no batizado da Mirela, fiquei pensando o que eu poderia fazer para estar me reinventando, né, devido à pandemia e agora também com uma bebezinha, né, para criar. Então resolvi empreender. Hoje eu tenho a My T-Shirteria, que é uma loja online de t-shirts, tiaras, jaquetas, blazer. Eu acordo cedo, eu produzo sempre na parte da manhã para a parte da tarde, sempre fazer as entregas, né, nesse meio tempo tem almoço, tem filho, tem tarefa de filho, né, que eu tenho um menino de 10 anos. Então é corrido, assim, é uma mãe, mulher, empreendedora, é tudo numa só. Eu, como mulher, me senti honrada aí por esse projeto, né, que a Tractebel tem feito. E, com certeza, pelas histórias que as meninas me contaram, mulheres com histórias muito mais surpreendentes do que a minha, estão aí assistindo esse vídeo, participando desse projeto. Para quem quiser participar do projeto Mulheres do Nosso Bairro, pode entrar em contato com o Parque Ambiental através das redes sociais. E aí elas entram em contato comigo, ou também pelo Parque Ambiental, e a gente começa todo o processo ali de cadastramento, né, eu vou orientando elas passo a passo de como elas vão fazer, e eu dou todo esse suporte para elas até o final do projeto. Sou mãe, empreendedora, e amo o que eu faço. Eu sou mãe, empreendedora, e eu amo muito o que eu faço. Eu sou mãe, empreendedora, e amo o que eu faço. Nós queremos desejar um feliz Dia das Mães para todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo. Manda um beijo aí, galera! Beijo! 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 Tchau!